Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita ultra deliciosa para o seu lanche da tarde, café da manhã, para comer de petisco, você vai amar com certeza, porque além do sabor ficar muito delicioso, essa delícia é low carb, ou seja, ela é baixa em carboidratos, boa se você faz dieta low carb para emagrecer ou para controlar o açúcar do sangue, você vai amar, fica uma consistência maravilhosa, fica até o final, você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e me segue lá no Instagram, eu sempre tenho novidades todos os dias. E lembra que aqui embaixo, na descrição, vão ficar os ingredientes com a quantidade e informação nutricional. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é o meu amendoim moído ou a farinha de amêndoas, você pode usar qualquer uma das duas que vai dar certo, elas são muito semelhantes em termos de informação nutricional, tem um vídeo aqui falando mais sobre elas, inclusive, e falando, não é, especificamente, como elas são ricas em gorduras saudáveis, em fibras, são muito pobres, tem carboidrato, então acaba sendo uma excelente edição se você faz alimentação low carb. Vou acrescentar aqui também o gergelim, que vai trazer uma consistência bem interessante, essa nossa delícia, além de trazer bastante cálcio, bastante fibra, vitamina E, eu tenho um vídeo aqui no canal também falando de benefícios do gergelim. Vou temperar já com um pouquinho de sal, e vou colocar aqui um pouquinho de pimenta caiena. Se você não gosta de pimenta, se você acha que é muito picante para você, você pode omitir ou diminuir a quantidade, não é, esses temperinhos sempre são a gosto. Se você quiser mais, de repente, para um café da manhã, talvez um orégano, funcione melhor, me conta aí quais são as temperas que você mais gosta. Vou acrescentar aqui já a clara do ovo, desculpa, você pode utilizar a gema em outra preparação, mas essa receita aqui realmente só precisa da clara para dar o ponto. E lembre que dessa forma a gente vai acrescentar proteína, não é, porque a clara é 100% proteína, então acaba sendo realmente bem interessante para dar uma equilibrada aqui na nossa receita. E agora, para finalizar a nossa massa, eu vou acrescentar aqui o azeite de oliva, mas eu vou colocar só uma colher de sopa dele aqui, para dar o ponto que a gente precisa. Então agora é só misturar bem isso tudo, e aí eu vou pegar a nossa assadeira, porque até para assar, gente, é prático, espera aí que eu já volto. Olha, gente, a massa está pronta, peguei minha assadeira, coloquei um papel vegetal aqui por cima, para facilitar depois, na hora de desenformar, para não ficar nada grudado, mas se você quiser usar só com antiaderente, botar um azeitezinho, também funciona, está bom? E agora eu vou com calma aqui, dando uma abaixadinha, para ele ficar em uma textura, uma espessura de biscoitinho. Depois que eu estiver abaixado, eu volto aqui para te explicar mais uma última coisa antes de levar para assar, está bom? Espera aí que eu já volto. Olha, agora que a gente alisou, é bem importante antes de você levar para o forno, você faça umas marcações, eu gosto de usar essa rodinha de pizza aqui, que facilita. Você pode cortar do jeito que você quiser, você pode cortar na diagonal, você pode cortar como se fossem quadradinhos, você pode cortar como se fossem palitinhos, enfim, isso fica realmente a seu critério. Eu vou terminar de cortar aqui e vou levar para assar no forno a 180 graus. Daqui a pouco eu volto para te mostrar como é que ficou. Espera aí que eu já volto. Olha, gente, nossos biscoitinhos, 15 minutinhos, se você quiser mais dourado, você deixa mais tempo, não é? Depende do seu gosto mesmo. Uma delícia. Me conta aí com o que você vai comer esses biscoitinhos tão deliciosos, tão crocantes. Esqueci de te mostrar como que fica crocante, olha só, olha, faz aí que você vai amar. Quero te lembrar que eu tenho aqui uma playlist de pastinhas, maionese e patês. Inclusive, muitas opções low carb, vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para você. lembra de dar curtida no vídeo, de ver a minha playlist de biscoitos e bolachas e de compartilhar essa delícia aqui com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa ou, junto, se você ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. E agora sim... Hum... 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 Gente... Hum... A textura está incrível. Hum... E está super temperadinho, levemente é picante. Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... Hum...